O Juízo Final O Apocalipse O Fim dos Tempos Estaria a terra próxima de um fim cataclísmico? Profecias e textos antigos apontam o fim da existência humana na Terra Com o aumento repentino de desastres naturais e da instabilidade política Seria tudo apenas a evolução planetária? Se estamos a caminho de um apocalipse previsto pelo governo Por que não fomos avisados? E o que você pode fazer para se salvar? Lago Vostok, na Antártida Cientistas russos estão concluindo uma operação de perfuração de duas décadas Para alcançar o lago subglacial Eles perfuraram 3 quilômetros de gelo maciço Para atingir um corpo d'água intocado pela luz e pelo ar da superfície Há mais de 20 milhões de anos Os cientistas entendem o que pode acontecer se algo terrível for libertado do abismo As possibilidades para uma toxina primitiva são infinitas Um vírus desconhecido pela raça humana Pode se espalhar sem anticorpos e sem cura Muitas culturas documentaram suas teorias sobre o fim do mundo Uma, em especial, merece destaque A civilização maia Os maias não estão sozinhos na crença de que o fim dos tempos é iminente No século XVI, Michel de Nostradam ficou mundialmente famoso por seu livro As Profecias Na quadra 1146, Nostradamus escreveu Choverá sangue, fome, guerra e doença No céu será visto um fogo arrastando uma cauda de faíscas Se estas visões do apocalipse forem reais Que conspiração esconde o fim dos tempos? Por que não fomos avisados? Será possível que os poderes que governam a nossa sociedade Não estão apenas ignorando a ameaça, mas acobertando-a? E se for verdade, por quê? O juízo final Com tantos avisos de culturas antigas e da ciência moderna É possível que os nossos governos saibam de algo que ignoramos? Poderiam eles estar escondendo a verdadeira natureza do apocalipse Porque eles mesmos são os culpados? Por décadas, nós tememos a aniquilação pela guerra nuclear Mas o nosso fim verdadeiro pode ser causado por armas muito mais traiçoeiras Hoje, os cientistas estão fabricando agentes biológicos sintéticos Que podem se espalhar e marcar o começo do fim para o mundo tal como conhecemos A encefalopatia espongiforme bovina Ou doença da vaca louca Uma infecção cerebral violenta Contraída através do canibalismo Especialistas acreditam que uma arma biológica pode ser criada Ou se combinar uma proteína infectada Com efeitos similares aos da doença da vaca louca E um vírus comum Se liberado, o vírus se espalharia rapidamente Atacando o lobo frontal do hospedeiro Eliminando instantaneamente as partes do cérebro Responsáveis pela moralidade e pela inibição E causando demência Espasmos musculares E finalmente A morte Ou em outras palavras Zumbis E se você acha que isso é apenas ficção científica Está enganado Até onde podemos forçar os limites da ciência? E quanto a controlar o próprio planeta? Mas os governos não são as únicas organizações capazes de causar um desastre global Recentemente, empresas privadas desenvolveram planos para atrair asteroides à órbita lunar E extrair seus recursos minerais Com investidores famosos, como o cineasta James Cameron E o presidente da Google, Larry Page, no projeto A história mais parece um filme de Hollywood Embora estas primeiras tentativas possam resultar em lucros Elas podem abrir as portas para empreendimentos futuros Com menos credibilidade e experiência E um único erro é o suficiente Um asteroide com apenas 300 metros de diâmetro Pode atingir a Terra com quase 600 mil vezes a força de uma bomba atômica O bastante para destruir uma área do tamanho da França A nuvem de cinzas resultante cobriria a Terra Matando todas as plantas e animais e transformando a chuva em ácido Nestes últimos dias, os vivos invejariam os mortos Mas o Apocalipse seria realmente o fim da humanidade? Ele poderia significar o ponto alto da nossa espécie Uma chance de mostrarmos a nossa resiliência Mas apenas se sobrevivermos O governo tem um plano para o Apocalipse Mas você está incluído? E o que você não sabe Pode ser um ingrediente secreto fundamental para a sobrevivência? De acordo com os antigos A cada dia estamos mais próximos do fim Mas enquanto o público segue a deriva Governos e corporações podem guardar as respostas Tensões crescentes entre líderes mundiais Guerras intermináveis Armamentos químicos mais avançados E as tentativas do ser humano de controlar a natureza Alimentam a crença na destruição global iminente Se o juízo final é iminente Porque não estamos nos preparando Mas ainda pode haver uma chance de sobrevivência Existem provas de que os nossos governos Têm planos para o caso de um ataque ou devastação global A questão é Nós somos parte desse plano? White Sulphur Springs O projeto Ilha Grega está em andamento Nesta pequena cidade no subsolo do luxuoso hotel Quatro Estrelas Greenbrier Envolto em segredo Ele é disfarçado como uma reforma do hotel Londres na Inglaterra Moscou na Rússia Washington nos Estados Unidos E Pine Gap na Austrália Abrigariam apenas alguns destes supostos esconderijos subterrâneos Mas e quanto ao resto de nós? Os chamados preparacionistas Ganharam as manchetes recentemente Estocando suprimentos para o apocalipse Embora estes itens possam ser essenciais Outras informações vitais Podem ser ainda mais importantes para a nossa sobrevivência Se a conspiração for verdadeira Nós temos que salvar a nós mesmos É possível realizar este feito? Mas o povo será abandonado? A segurança dos ricos e poderosos Envolve mais do que a mera sobrevivência? Qual é seu verdadeiro objetivo? E por que eles não estão mais interessados em salvar a população? O juízo final Poucos sobreviverão Mas documentos secretos provam que o governo já tem planos para proteger a elite Se as teorias forem verdadeiras Nós seremos os últimos a saber É só uma questão de tempo Então, pergunte a si mesmo Você está pronto para o apocalipse? E aí E aí E aí E aí E aí